26, Saveiro Cabine Simples, 14, 14 prata, tá no Rio, tenho 23 de oferta, quem vai 500? 23 mil e 500 reais é o próximo lance, quem me confirma? 23 mil e 500, eu já tenho, quem vai 24? 20 e 4 mil reais é o próximo lance, quem me confirma? 23 e 500, uma e 24 tá lá, quem vai 500? 24 mil e 500 e 500, eu já tenho, quem vai 25? 25 mil reais é o próximo lance, quem me confirma? 24 e meio, uma, duas, 24 e 500, internet até as 17, próximo lance. E essa Saveiro, pessoal, Saveiro Cabine Simples, 2014, 2014. 2014, pessoal, essa Saveiro aí foi vendida por 24.750 IPVA 2023, pago, e a tabela FIP dela, 44.153, tá? Foi um bom negócio ou não? Deixa aí nos comentários a sua opinião, ok? Estrada Working, 13 e 13, branca, tá no Rio, ar, direção, vida e trábia, eu tenho 21 e 500 de oferta, quem vai 22? 20 e 2 mil reais é o próximo lance, quem me confirma? Tá lá, tá autorizado, eu vou vender a 22 e 500 na internet. Uma, duas, 22 e meio, vendida. Estrada Worker, 2013, 2013, vendida aí por 22 mil e 500, tabela FIP de 39.676, e aí, se tratando de um utilitário, uma das melhores na categoria EA Estrada, Fiat Estrada, vendida por esse valor, é um bom negócio ou não? E o IPVA 2023, pago, na minha opinião, foi um bom negócio? Utilitário é bom de venda, pessoal, tá? Então, pra mim, foi um bom negócio. Deixa nos comentários aí a sua opinião, ok? Lote número 89 agora, Ford Ranger, XLS, cabine dupla. Ande modelo 2020, a diesel, completa câmbio automático. Teu 74 mil reais de oferta, quem vai 500? Tá lá quem vai 75, eu já tenho quem vai 500, e 500, eu já tenho quem vai 76, 76, tá lá quem vai 500, e 500, tá lá quem vai 77, tá na internet quem vai 500, 77 mil e 500, eu já tenho quem vai 8, quem vai 78, 500 é o próximo lance, quem me confirma? E 79, 500, eu já tenho quem vai 80, tá lá quem vai 500, tá lá quem vai 81, 81 mil reais é o próximo lance, 81, tá lá quem vai 500, e 500, tá lá 82, eu já tenho quem vai 500, tá lá quem vai 83, 83, tá lá quem vai 500, 83 mil e 500 reais é o próximo lance, quem me confirma? E 500, tá lá quem vai 84, tá lá quem vai 85, tá lá quem vai 86, eu já tenho 86 e 500, quem vai 87, 86 e 500, uma, 86 e 500, dou-lhe duas, e vou vender 86 e meio, não mais 87, tá lá quem vai 500, 87 mil, Uma, duas, 87 mil, vendidas. Agora fala pra mim pessoal, fala pra mim sobre esse carro, Ford Ranger, tá, XLS, beleza, cabine dupla, automática, 2020, 2020, tá, foi vendida aí pessoal, por 87 mil, tá, IPVA 2023 pago, E a tabela 158,998, então, e aí, foi um bom negócio ou não pessoal, tem muitas pessoas que preferem Hilux, lógico, S10, mas e essa aí, foi um bom negócio ou não? Então, deixa aí nos comentários, a sua opinião, se gostou ou não, da venda desse carro pessoal, eu gostei, particularmente, eu gostei, tá, E o carrinho aí, utilitário, também serve como passeio para as pessoas, né, então eu gostei pra caramba desse veículo pessoal, Mas deixa nos comentários aí, a sua opinião, tá, como eu falei, IPVA 2023 pago, 87 foi a venda, 158 mil, 998, é a tabela FIP, ok? S10 Advantage, 2009, 2010, preta, tá, aqui em Mogi, cabine dupla, completa banco de couro, 35,5, eu tenho de oferta, quem vai 36? 30 e 6 mil reais, é o próximo lance, quem me confirma? 35,5, uma, duas, 35,500, condicional, 70... Agora, condicional, nessa S10 Advantage, tá, 2009, 2010, também se trata aí pessoal, de utilitário, né, então os carrinhos aí, muito bons de venda, né pessoal, Comprou, anunciou, vendeu, tá, 35,500, aí foi pro aerocondicional, mas sabe que o condicional na loop, né, chega lá, bate e vende, Então esse carro aí, essa S10, foi vendida aí por 35,500, IPVA 2023 pago, e a tabela FIP de 55,600, e 13? Me perdoa aí pessoal, e 13, e aí, o que vocês acharam, cara? O carrinho aí, o bom de venda, vendido por esse preço, eu achei uma boa compra, tá, Não é em qualquer lugar que você compra aí, pô, 35,000, um carro desse, beleza? 35,000, e que é isso, beleza? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, se vocês curtiram, não esquece de se inscrever, Ativar o sininho das notificações, para não perder nenhum conteúdo, beleza? A gente tem as outras redes sociais também, Outras redes sociais aí, você pode entrar em todas aí, se você assim quiser, beleza? Eu não vou falar o nome, porque às vezes a gente fala o nome de outras redes sociais, Que acaba impactando, beleza pessoal? Um forte abraço, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo, Se Deus quiser e assim permitir, falou!